Oi, sou a Marta V, estou participando aqui do evento Todos Pelos Educadores, junto com o Tieta da Ficeia, para todos. E assim, foi um evento muito legal para arrecadar fundos para os professores que fizeram greve, uma greve legal e, sabe, deram um jeito para dizerem que não foi legal. E assim, para mim é gratificante poder participar do lance importante, por mais que não vá resolver, mas assim, além de dar uma ajuda que também não é o suficiente, porque os professores perderam de salário, mas eu acho que também é um, sabe, um sacode na galera para ver o que está acontecendo e, sabe, aquela coisa de empurrar e, não, não, não é nada, é bagunça, todos acham que é bagunça, que é, né. Então assim, eu estou super satisfeita de ter participado aqui do evento e, assim, eu espero que vocês continuem na luta, assim, que, porra, acho que educação é a parada uma das mais importantes, assim, se não a mais importante, assim, sabe, então assim, foda, assim, adorei participar do evento. Que tenha mais! Bom, eu fui convidado para participar desse show, para angariar fundos para os professores que, na minha opinião, injustamente foram punidos pela prefeitura, porque fizeram greve e, assim, a minha primeira reação foi dizer, quero agora, o que vocês quiserem eu vou fazer, porque eu acho que ninguém entende tanto de educação quanto os educadores. Os educadores do Rio de Janeiro ficaram anos sem fazer greve, vendo a escola pública se deteriorar e a sociedade sempre exigindo mais educação e mais educação e quando alguém faz alguma coisa por isso, ainda vejo gente contrária dizendo que não pode receber, que não trabalhou, eu acho que a gente tem que mudar isso, eu acho que eles estão sendo punidos, tanto financeiramente quanto na imagem deles, eu acho que ninguém entende tanto de educação quanto essas pessoas, a gente tem que ouvir, tem que apoiar, a gente quer uma educação pública de qualidade, tem que ajudar os professores, eu estou sempre às ordens, eu, assim, eu acho que o professor é a profissão mais nobre que existe, então sempre que quiserem, estou aqui à disposição. Obrigado.